Olha aí pessoal, olha o perigo Aquela galha ali está quase se partindo Agora olha isso aqui pessoal Isso aqui no inverno é muito perigoso Isso aqui já caiu, causou um congestionamento Nós filmamos aqui, lembram? Então o DENIT continua ainda ignorando o perigo aqui no quilômetro 951 da BR-364 Observem que passa bem de baixo ali Está vendo? Isso é um perigo muito grande O inverno amazônico dá muitos ventos fortes, temporais E essas árvores cobrindo as duas faixas de rolamento da rodovia São muito perigosas Exemplo disso que já teve acidente desse lado aqui E árvores que caíram e congestionaram o trânsito Felizmente sem vítima da última vez Imaginem vocês se esse galho acabasse partindo justamente na hora que o caminhão está passando Então fica aí mais uma vez Uma chamada de atenção ao DENIT Para realizar a podo dessas árvores aqui Antes que aconteça coisa pior Beleza?